Tem uma operação conjunta para combater a pirataria no país, um dos alvos é aqui no nosso estado, aqui no Espírito Santo, e a Dani Carla vai conversar ao vivo para passar para a gente mais informações sobre isso aí. Diga, Dani. Isso mesmo, Felipe. É uma operação do Ministério da Justiça junto com a Polícia Civil de nove estados. Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, um deles aqui no Espírito Santo. Nós perguntamos à Polícia Civil como estava acontecendo essa operação batizada de Operação 404 aqui no estado. E a polícia disse que está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão em uma casa. E a operação está em andamento e a Polícia Civil não deu mais detalhes, não disse se alguém foi preso. É uma operação contra a propriedade intelectual na internet, que é, gente, a pirataria. A polícia disse que, olha só, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, como eu disse, em nove estados. Além do bloqueio de 334 sites, 94 aplicativos de transmissão ilegal de conteúdo, além da remoção de perfis em páginas sociais e buscadores da internet. A polícia não divulgou se alguém foi preso, mas disse que por ano no Brasil a pirataria digital de filmes e séries causa um prejuízo aos cofres do Brasil de mais de 15 milhões de reais. Então, realmente, é um crime, o Brasil, o estado do Espírito Santo, enfim, a gente não pode, os governos não podem perder tanto dinheiro com a pirataria. É importante, então, por isso, uma operação como essa é importante que aconteça, né, Felipe, Rafa? Com certeza, Dani. Obrigado por trazer essas informações, esses detalhes aí pra gente sobre isso, viu? Tchau. Tchau. Tchau.